Marcos capítulo 14 Faltam dois dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam, não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou com um frasco cheio de alabastro, cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros, que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dura dureza, mas Jesus disse, deixem essa mulher em paz, porque é que vocês estão aborrecendo. Ela fez para mim uma coisa muito boa, porque os pobres estarão sempre com vocês e, em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois, antes da minha morte, veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos doze discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar a Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus, onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então, Jesus enviou dois discípulos com a seguinte ordem, vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar o que entrar. Aqui o Mestre manda perguntar, onde fica a sala que os meus discípulos, onde eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então, ele mostrará a vocês no andar, ele mostrará a vocês no andar de cima de uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Não prepararam o jantar, então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoteceu, Jesus chegou com os doze discípulos. Enquanto estavam lá na mesa, no meio do jantar, ele disse... Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar. O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu. É um de vocês que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira que dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que para ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo... Peguem, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos. E todos beberam do vinho. Então Jesus disse... Isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca mais beberei desse vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos... Todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem... Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus... Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse... E eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes de que o Galo cante duas vezes... Você dirá três vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência... Eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhe disse... Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles... A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante. A gente ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que... Se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim... Pai, meu pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero. Mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então... Disse a Pedro... Simão, você está dormindo? Será que você pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir a tentação. Difícil mesmo conseguir. Jesus foi outra vez e orou. Dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam. E os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono. E não conseguiram ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou. Vocês ainda estão dormindo? E descansando? Basta. Chegou a hora. E o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam. Aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas. Um dos doze discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes. Que tinham sido mandados pelo chefe dos sacerdotes. E pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito. Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar. Pois é ele. Logo que levou. Chegou perto de Jesus. Judas disse. Mestre. E o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente. Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias ensinando-os no pátio do templo. E vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que está escrito nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um homem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida levaram Jesus até a casa do grande sacerdote. Onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes. Alguns líderes dos judeus. E alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe. E entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele. Mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam. Mesmo assim as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus. Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar. Você é o Messias, o filho do Deus bendito? Jesus respondeu, sou e vocês verão o filho do homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse. Não precisamos mais de testemunhas. Ouviram essa blasfêmia contra Deus? Então o que resolvem? Todos estavam contra Jesus. E aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam. Quem foi que bateu em você? Adivinha. E também os guardas o pegaram e lhes deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio. Quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro e se esquentando perto do fogo, olhou para ele e disse. Você também estava com Jesus de Nazaré, mas ele negou dizendo. Eu não o conheço. Não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o gala cantou. Quando a empregada viu João ali, começou a dizer aos que estavam perto. Esse homem é um deles, mas ele negou outra vez. Pouco depois as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro. Não há dúvida que você é um deles. Pois você também é da Galiléia. Aí Pedro diz. Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou o que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Marcos capítulo 15 Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei. E com todo o conselho superior e fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou. Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o senhor, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta. Você não vai responder. Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse nada, mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos. A pedido do povo. Naquela calicião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedissem a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou, o que vocês querem que eu faça com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram, crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto. Crucifica, crucifica. Então, Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí, os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois, vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo, vivo o rei dos judeus. Depois, batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que estavam adorando. Depois de ter encaçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com sua própria roupa. Em seguida, o levaram para fora, a fim de o crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Sirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gógota. Gógota quer dizer lugar de caveira, lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado Mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Então, eram nove horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Posseram em cima da cruz uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele, o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as escrituras sagradas diziam. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali, caçoavam dele, balançando a cabeça, e o insultavam assim. Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em três dias, peça, pois, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele. Os ladrões que foram crucificados com Jesus também, ou insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. Às três horas da tarde, Jesus Cristo, Jesus gritou bem alto, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram, escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja com vinho comum, pois na ponta de um bastão e deu para Jesus beber e disse, esperem. Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então, a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer, daquele modo disse, de fato, esse homem era um filho, era o filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre as que estavam Maria, entre elas estavam Maria, Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galiléia. Além delas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isso é, véspera do sábado. Por isso, José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação, o oficial, do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo de Jesus da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma pedra, uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Marcos, capítulo 16 Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam uma para as outras, quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que já estava sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram o moço vestido de branco, sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse, não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora, vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá, vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena. De quem havia expulsado sete demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a viram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a dois discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os dois disseram. Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado. Os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobra ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava. E por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar com você. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que nessa tarde nada venha te faltar. Que não venha faltar o óleo sobre a sua cabeça. Que não venha faltar a proteção. Que Deus tenha cuidado dos seus, da sua família, dos seus negócios. E tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Que o Senhor possa Deus abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.